Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é um vlog, isso mesmo, vou mostrar pra vocês. Eu montei o guarda-roupa, ô glória! Consegui montar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, antes de qualquer coisa, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Não pergunte nem vídeo no canal, por isso. Não vou ser pra vocês montando, porque montou eu e minha irmã, a Fanny. Ela me ajudou, né? Muito obrigada, mano. Deus te abençoe. E aí, montei. Vou ver se vira a câmera, tá? Peço desculpa pela minha ausência aqui no canal. Aqui, gente, celular ruim é meio difícil, mas as coisas agora vão melhorar com Fanny. A câmera vai mostrar pra vocês como que se encontra aqui, tá bom? Então, amores, gente, aqui o quarto tá uma bagunça, porque eu acordei bem cedo, acordei 8 horas da manhã pra montar o guarda-roupa. Olha quem tá ali, o Miguel, comendo bolacha, gente. Olha a bagunça que tá essa cama, gente. Mas eu vou dar uma organizada aqui, deixar tudo limpinho, né? E vou ver se eu arrumo essas roupas. Mas o intuito do vídeo de hoje é mostrar pra vocês o guarda-roupa que eu montei. Ó, eu montei e deu certo sozinha. Eu e minha irmã. Sozinha não, minha irmã me ajudou, então não foi sozinha. Eu e Deus e minha irmã. Ó, deu certo. Só ali embaixo tá meio zoadinho. Mas depois, sabe o que eu acho que eu vou fazer com esse guarda-roupa? Eu vou encapar ele, né? Quando eu tiver mais financeiramente condiçõesinha, melhor, eu vou encapar lá de fora. Né? Acho que vai ficar bonito, não vai, gente? Ó, mas eu consegui montar, graças, meu Deus. As portas também consegui, ó. As portas eu encaixei. Só achei que ele me chegou meio solto, mas eu vou ver se eu consigo apertar um pouco. Sei lá o que que é. Eu vou ver. E aqui, ó, encaixou. Porém, essa porta, ela tá meio... Tá vendo? Eu não sei arrumar isso aqui. O importante é que encaixou. O importante é que deu pra montar o guarda-roupa. Aí ali eu vou pôr as gavetas e agora eu vou limpar tudo bonitinho. Passar um pano com álcool. E limpar aqui, né? Aí eu ia pôr, gente, nessa parede. Mas, ó, essa parede já tá muito mofada. Ela tá muito, 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 muito úmida. Olha como que tá aqui, ó. A situação é bem precária. Gente, não é sujeira. Porque como aqui é úmido, a parede, ó. Ó. Ó, solta. Ó. Tá vendo? A parede, ela é bem molhada. Então, não dá nem pra usar essa parede. Eu preciso urgentemente comprar um ventilador e pintar aqui. Porque o chute é muito forte. É muito forte mesmo. E faz mal pra mim e pro neném. Aí, essa parede tá assim, gente, ó. Aí, não dá pra me pôr nada nessa parede. Nada, por enquanto. E aí, eu vou pôr aqui, ele aqui, ó, mesmo. E vou deixar ali. E aí, eu vou ver se eu limpo ele. Eu vejo se eu tô organizando ainda hoje. Aí, o que dá pra mim tá gravando pra mostrar pra vocês, eu vou mostrando, tá bom? Pra vocês estarem me acompanhando. Então, é isso, amores. Mas vamos lá. Tchau. 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 Oi, amores. Voltei aqui, gente, pra finalizar. Não consegui terminar de arrumar o guarda-roupa, mas eu vou fazer continuidade desse vídeo, tá? Vou gravar no próximo vlog, mostrando pra vocês, limpando e organizando tudo, tá? Porque eu não consegui, pra não ficar muito grande também, né, amor? Isso eu vou finalizando por aqui. Tô aqui com o Miguel, olha aí, ó. Já caiu hoje, tá? Pra ajudar. Né, mamãe? Caiu e machucou o nariz, coitado. Fala, oi, gente. Fala, oi, meus amores. Eu tô todo bagunçado. Fala, mochei agora, e agora eu vou tomar um banho pra dormir. Ah, sabe o que aconteceu? Meu chuveiro queimou, tô sem chuveiro. A gente tá tomando um banho de balde. Né, Miguel? Nós esquenta a água e toma banho por enquanto. Né, mamãe? Porque a gente tá sem chuveiro. E aí, é... É isso, amores. Eu vou ficando por aqui, né? Porque ele não deixa eu gravar, não deixa eu fazer nada. Né, Miguel? Né? Não deixa eu fazer nada, gente. Nada. E aí, agora eu vou dar uma atençãozinha pra ele que ele quer ficar num colo, tá, gente? Ele quer ficar num colo, né, minha vida? Quer beijo? Quer beijo, vida? Que... Gente, ele tá tão bagunceiro, ele é muito esperto. Né, mãe? Aí, eu vou dar atenção agora pra ele ficar um pouquinho com ele. Eu vou ver se eu for ruim pra dormir. E aí, eu faço outro vlog em seguida, tá bom, amores? Mas é isso. Vou finalizar por aqui esse, porque eu vou terminar de limpar aqui. E aí, eu vou gravando pra vocês o que dá pra mim gravar. Vou tentar dar uma organizada. Enquanto que eu nem terminei, ó. Vou até virar pra vocês verem, ó. Ó, comecei a organizar tudo. Ele começou a chorar. E eu tive que parar, né? Fazer o quê? Essa é a vida de mãe. Né, minha vida? Né? É assim mesmo, gente. Mas é isso. Vou ficando por aqui e tal. Espero que vocês tenham gostado. E vou fazer continuidade desse vídeo também, tá bom? Então, um super beijão. Muito obrigada por me acompanhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores. Dá tchau, vida. Tchau.